A CIDADE NO BRASIL 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 Ele me deu de trap e sempre Deixou-se de mal. Mas eles dois estavam em casa. Como você chegou à casa? Não me perguntou, não me perguntou. Eles dois sempre se tornam. Jnjamsar estava me fazendo janeiro. E eles estavam chegando atrás. Mas ele ficou sozinha. Eu me lembro, meu irmão. Eu não entendi. John, você não se preocupa. Primeiro, eu vou te dar uma coisa. John, eu vou te dizer, que você não se torna a mal-a-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Que spray urn-a-da-da-da-da-da-da-da-da-da. To watch more episodes of Motu batalu, download the boot kids app now and try to drive for free. Mouto, parece que o nosso chujil está tudo bem. Sim, vamos lá. Vamos tudo bem, vamos tudo bem. Agora eu vou sair de casa para o dia, e eu vou dormir tranquilo. Minha irmã, Johnny disse que estava certo. Hoje você não pode me arrumar com o topo. O que você está indo indo indo? Chup 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 chalou e sozou. Não sei por que. Eu não estou indo para nada. Você está cansado de tudo. Não sei o que estava. Bale, bale. Bale, bale. Bale, bale. Bale, bale. Bale, bale. O que é isso? Hoje eu estou muito feliz de ver. Bem, antes você me dance de medes, depois eu vou falar. Estes novos, não nos. Oi! Estes novos, Estes novos, Estes novos. Estes novos também um bom dance. Estes novos aí, eu sou mais feliz porque eu sou. Ya eu, eu estou me a ver com você, eu estou me a ver com vocês, eu estou me a ver com você. Eu estou me a ver com você, e agora eu vou te ver com você também. Tem que ver com você! Tchau! Jani bhaiya, yello yello, hoje eu estou com a chori e esteja com a gift. Olha, meu coração, Kamaal, se você trabalha com o meu coração, então você vai ficar sempre sabendo. Meu bhaiya! Quem é isso? Jani bhaiya, meet Mr. Motu Padlu. Motu Padlu, meet my big brother, Jani bhaiya. Tumhê parişan kerrke chori kerrnê ka badeha idea in ka hi tha. Acha, tóh hummhe parişan kerrke chori kerrnê ka yeh sab tumhara hi idea tha. Motu, zara samjhau tóh Jani bhaiya ko. Oh Mr. Jani, please come, aapko eek important part bata nhi hai. Please come. Hot bro. gives a T to vol. To vol. saúde Até. Então, vamos lá para cima! John, vamos lá para explicar seu irmão que ele nunca vai vir aqui! Meu irmão! Obrigado.